Vem comigo aqui na tela ESC para a gente acompanhar essas imagens de um acidente que foi registrado em contagem. Veja só, a carreta passou aqui rapidamente pela nossa tela, mas ela vai voltar desgovernada e atingir uma residência. Vamos ampliar a tela também para que você possa acompanhar de casa essas imagens do circuito interno de segurança que mostram então o momento em que a carreta passa pela via pública normalmente e momentos depois ela desce então desgovernada. O caso foi registrado em contagem na noite do último sábado. Os registros fotográficos mostram os danos na estrutura da casa que fica situada na rua Suíços. Foram danificados a varanda e dois cômodos da casa. A defesa civil inclusive foi acionada para uma avaliação de riscos diante do dano estrutural observado. A moradora, uma idosa, não se feriu, mas o SAMU foi acionado em função dela ter ficado abalada pelo grande susto. Ela foi socorrida inicialmente por vizinhos que tentaram acalmá-la. O condutor da carreta, de 65 anos, não apresentou lesões aparentes e relatou que teria perdido o controle de direção do veículo. Ele ficou em estado de choque também pelo susto e precisou ser atendido pela equipe do SAMU. Os bombeiros realizaram a prevenção, estabilizaram o veículo e isolaram o local até a chegada da Polícia Militar, que se responsabilizou então pela cena até a remoção da carreta e demais apurações sobre o acidente. E aí